Olá, boa noite. No ar, a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Sobe o número de municípios em situação de emergência por causa da febre amarela. Sobre isso, nós vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Olha, Roberto, houve um aumento no número desses municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida e decretada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ligada ao Ministério da Integração Nacional. Os decretos foram publicados no decorrer desta segunda-feira no Diário Oficial da União. São, ao todo, agora, 64 municípios, 63 municípios mineiros e um capixaba no Espírito Santo. Eles tiveram a situação de emergência decretada não por conta de desastres naturais, mas sim por conta dos surtos de febre amarela que estão acometendo esses municípios. Além de Minas Gerais e do Espírito Santo, partes da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo também estão registrando surtos de febre amarela. Para pessoas que vão viajar para essas regiões, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação. No caso de adultos que não tomaram as doses na infância, são necessárias duas doses no intervalo de 10 anos. Depois disso, o adulto está imunizado. No caso de crianças, também duas doses entre nove meses e cinco anos. Caso tenham tomado as doses na infância, não precisam repetir na fase adulta. O Ministério da Saúde avalia que a vacina contra a febre amarela é uma realidade, uma rotina no Sistema Único de Saúde há 19 anos no país. Ela é aplicada de graça em unidades básicas, postos de saúde e hospitais públicos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo. Uma boa noite para você. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou financiamento de mais de 840 milhões de reais para a implantação de oito parques eólicos que formam o Complexo Eólico Serra da Babilônia, na Bahia. O empreendimento vai proporcionar uma capacidade equivalente ao consumo de 480 mil residências. A implantação do projeto, além da geração de energia por fonte limpa e renovável, deve atrair investimentos, incentivar o desenvolvimento socioeconômico da região e gerar empregos. O limite de financiamento de imóveis novos foi ampliado em todo o país. E mais, os mutuários terão acesso a taxas de juros mais baixas e aos recursos de contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento de parte das prestações. O novo limite de um milhão e meio de reais para financiamentos com recursos do FGTS só é permitido para imóveis novos contratados entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro deste ano. Antes dessa medida, o teto para financiamento era de 800 mil reais na maior parte do país e 950 mil para o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aumentando o limite do FGTS, o uso do FGTS para imóveis de maior valor, estimula uma demanda de imóveis novos. E, consequentemente, alguns desses clientes são de imóveis usados, que vão colocar esses imóveis à venda e gira toda a engrenagem do mercado imobiliário. Outra iniciativa que começa a impactar no mercado imobiliário é a redução da taxa referencial de juros do país, a Selic, que hoje está em 13%. Com a queda da taxa Selic, os investimentos baseados, lastreados em CDI, tendem a cair Tesouro Direto, LCI, e o investidor volta a olhar para o mercado imobiliário com bons olhos. Outra informação sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O banco aprovou um financiamento de R$ 2,560 bilhões para a construção do primeiro dos dois sistemas de transmissão que vão ser instalados na usina de Belo Monte para escoamento da energia elétrica do estado do Pará para a região sudeste. O projeto inclui a construção de uma linha de transmissão com extensão de mais de 2 mil quilômetros que vai atravessar 65 municípios dos estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. As obras já foram iniciadas e têm previsão de serem concluídas em fevereiro de 2018. Está em operação o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, SISDEPEN. A ferramenta vai mapear a situação das penitenciárias do país. O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional já começou a receber dados sobre as penitenciárias do país. Com a ferramenta, vai ser possível mapear a situação dos presídios e aprimorar a gestão das unidades. Isso nos dá ferramentas de desenvolvermos políticas e termos, como eu falei, nós termos em tempo real informações sobre o que os estados, os estabelecimentos prisionais estão mais precisando nesse momento. O banco de dados tem cinco módulos. O primeiro já está sendo alimentado pelas secretarias de segurança dos estados e vai reunir informações de cada presídio, como quantidade de vagas, número de detentos, serviços que a penitenciária oferece e número de funcionários. Os estados têm até o dia 20 de abril para fornecer essas informações. O segundo e o terceiro módulo terão informações do detento e dos processos. O quarto módulo vai ajudar na gestão das unidades prisionais e o quinto vai reunir informações de inteligência. O SISDEPEN é acessado pela internet. Doze estados que não possuem computador vão receber doações de 1.028 equipamentos comprados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Os gestores estaduais já passaram por um treinamento para aprender a usar a ferramenta. Nós reunimos semana passada representantes dos 27, dos 26 estados e mais o Distrito Federal para terem o primeiro contato com o sistema. Ele é extremamente fácil de operar. A equipe do CERPRO que desenvolveu fez esse sistema da forma mais simples possível, que não tenha grandes dificuldades. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.